O primeiro-ministro José Maria Neves recebeu a visita do antigo chefe de Estado de África do Sul, Tabo Mbeki. A conversa entre os dois líderes africanos se entrou sobretudo na questão do processo de desenvolvimento atual de Cabo Verde e também sobre as lideranças africanas. União Europeia e todos nós africanos, para prestar atenção no matter de desenvolvimento dos estados estados estados, estados estados, tanto no Atlântico e no oceano indiano, os estados estados estados, é necessário prestar atenção particular aos desafios que os países face e eu acho que isso foi um problema importante, então eu concordo com o Primeiro Ministro, que o resto de nós, os primeiros líderes do Estado e do Governo, devem fazer algo para olhar para isso e até interagir com a União África para ver o que mais pode ser feito para suportar o processo de desenvolvimento dos estados pequenos estados estados em ambos oceano, para o oeste e para o oeste do continente. No final do encontro, Tabo Mbeck destacou a importância da figura do Comandante Pedro Pires, relembrando o seu papel no processo de libertação e de governação de Cabo Verde. A visita de Mbeck a Cabo Verde está ligada à sua participação enquanto convidado especial nas comemorações dos 80 anos do ex-presidente da República de Cabo Verde, Comandante Pedro Pires. Pela mesma ocasião, José Maria Neves esteve também com o empresário sudanês-britânico Mói Ibrahim, fundador da instituição com o mesmo nome. A conversa entre Neves e Mói Ibrahim centrou-se sobretudo na questão de desenvolvimento de Cabo Verde. Sim, foi uma reunião ameaçada, porque discutimos os resultados do nosso índex no ano E, claro, Cabo Verde conseguiu os resultados maravilhosos. E, claro, o que é uma reunião ameaçada com os países africanos, 54 países, e a Campo Verde foi o número 3, o que é uma conversa fácil. Eu sei que algumas outras conversas com outros ministérios são mais difíceis. Para terminar, Mói Ibrahim ressaltou o sucesso do processo de desenvolvimento nacional. Cabo Verde, que hoje se encontra bem posicionado no ranking da própria Mói Ibrahim Foundation, no âmbito da boa governação. Sim, sim, sim.